Olá, estamos em outubro, mês da assim chamada Reforma Protestante. E neste mês, nosso objetivo é trazer algumas reflexões sobre o que significou este momento da história da humanidade. E hoje a minha provocação a você é a seguinte pergunta. Estava a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estava a Trindade em silêncio durante séculos, durante a Idade Média, para apenas se manifestar da Reforma Protestante? Contrariando a pessoa que escreveu o Salmo que diz que Deus não dormita, não cochila, não relaxa no cuidado com o seu povo. Estava esse Salmo equivocado? Estava essa informação, essa revelação escriturística de que Deus está sempre agindo e presente, errada? Onde estava Deus durante a Idade Média? Essa postura de que Deus se ausentou durante a Idade Média, ela tem muito de ideológica, ela tem muito de uma necessidade de se tornar mais importante do que foi o movimento da Reforma. Ela supervaloriza a Reforma através de um recurso da mentira, de que Deus estava ausente. Vou citar pelo menos três instâncias, três movimentos ao longo da Idade Média, que demonstram, através do relato dos historiadores, das historiadoras, que Deus continuava agindo, que a Trindade continuava agindo. No século XII, na França, começou o movimento entre pessoas simples do povo, alfabetizadas, mas sem vínculo formal com a Igreja. Não eram clérigos, clérigas, não eram teólogas, teólogos. Eram pessoas simples, pessoas que entendiam que a vida precisava ser simples. Pessoas que buscavam uma vida que respondesse aos anseios da Trindade, que lhe obedecesse. E para conhecer o que a Trindade deseja, ordena, pede, demanda, coloca como comportamento eticamente correto e que lhe agrada, era necessário que as Escrituras fossem conhecidas. Para que as Escrituras fossem conhecidas, elas precisavam ser traduzidas do latim, onde elas estavam escritas, para a língua deles. Pequenas traduções, traduções de pequenos textos, trechos da Bíblia começaram a surgir. E essas pessoas começaram a buscar um estilo de vida simples, longe do falso, da ostentação, da riqueza desnecessária. Na Inglaterra, no século XIII, através de um grupo de pessoas lideradas por outra, chamada John Wycliffe, começaram a condenar o ritualismo excessivo e dizer, não são os rituais que importam, mas o coração das pessoas é que é importante. Ecoando o que as pessoas simples da França falaram, também defenderam que era necessário o conhecimento do que Deus revelava através das Escrituras, do que a Trindade falava. E, entre outras questões que aprenderam, através da tradução das Escrituras, do latim para o inglês, foi que injustiças, ordens injustas, situações injustas, não devem ser obedecidas. Que injustiça contraria os céus? Que injustiça deve ser banida? John Wycliffe morreu de doença. Seus seguidores, chamados Lolardos, permaneceram na Inglaterra. E os seus ensinos ecoaram lá na Boêmia, onde uma pessoa foi queimada viva, por defender essas ideias. Ideias vindas da Trindade. E não podemos esquecer de uma outra pessoa que nós, evangélicos, não costumamos valorizar. Francisco de Assis, no século XII, onde, vindo de uma família abastada e rica, ele opta, livremente, por uma vida de simplicidade, humildade, pobreza e serviço ao próximo. Com um impacto extremamente importante naquela época. A reforma não surgiu do nada. A reforma é um momento em um longo cuidado da Trindade para com a sua humanidade, criada a sua imagem e semelhança. Que bom que Deus continua nos guiando sempre. Ele não dorme, nem cochila. A Trindade não dorme, nem cochila. Um grande abraço.